Vivo aí direto do Maranhão, um homem foi preso por invadir sites, roubar dados e até difamar vítimas na internet. Quem é ele? Dudu, esse homem foi preso aqui no município de Penalva, né? Na verdade, Penalva fica a 250 quilômetros de São Luís e ele foi preso. E na verdade é um hacker, né? Um homem que atuava aí como hacker. Ele invadia os sites, ele removia dados oficiais, deixava dados falsos, confundia o site inteiro, roubava os dados do dono do site e aí difamava o dono do site. Ele pegava esses dados e falava apenas esses crimes de agora, ele foi já preso outras vezes por outros crimes, inclusive de roubo, de roubar dinheiro das contas das pessoas. Mas essa vez agora, ele foi preso porque ele entrava nos sites, mexia nos dados e pegava lá os dados da pessoa e difamava a pessoa, criava ali, postava informações falsas, simplesmente com o objetivo de difamar e denegrir a imagem da pessoa que era o verdadeiro dono do site. Tudo aconteceu lá no município de Penalva, a 250 quilômetros de São Luís e a operação foi aí toda coordenada pelo Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos aqui do Maranhão, Dudu, o famoso hacker. Ele não foi identificado. Atenção, Ronaldo, operação...